Música Uma menina de origem indígena se tornou autora literária aos 9 anos de idade. Em Cuiabá, Niara Terena lançou o livro Amor Essencial, que fala da natureza e de reconciliação. Um sentimento universal, tantas vezes intraduzível, sob o olhar da pequena Niara, se transforma na pureza do amor de uma criança por uma cachoeira. O livro conta a história do fim do amor no mundo, que renasce a partir da ligação da menina com a natureza. Tinha uma menina, ela era a única que tinha amor pela vida. Então ela descobriu que existia uma cachoeira, que trazia o amor de volta. Essa cachoeira não era mágica, só trazia o amor de volta. Aí ela levou seus pais, primeiro até lá. Quando eles voltaram a amar, espalharam a notícia e todo mundo voltou a amar. Quando todos voltaram a amar, fizeram uma enorme festa para comemorar. Niara começou a escrever logo que foi alfabetizada, entre os 4 e 5 anos de idade. A ideia para a história surgiu depois de uma visita à Chapada dos Guimarães. Eu tinha visto um casal que estavam brigando, aí eles foram para uma cachoeira e depois eles voltaram a se amar. Aí eu achei de repente muito estranho, aí que surgiu a história na minha cabeça. O Amor Essencial nasceu quando ela tinha mais ou menos 5 anos. Ela ainda estava aprendendo a escrever e como ela falou, ela teve uma percepção da história em Chapada dos Guimarães, numa cachoeira. E ela começou então a desenvolver essa história e eu comecei a ajudá-la a escrever. De lá para cá ela foi aperfeiçoando, ela mesma escrevendo, criando os desenhos. E nesse tempo ela foi criando outras histórias e ela continua escrevendo. Ela escreve bastante, ela tem muitos originais e muitos desenhos guardados. A mãe conta que o ambiente em casa sempre foi repleto de livros e amou a leitura. Ela esteve comigo em vários eventos, como encontro de contador de história, feira de livros. Ela sempre esteve integrada com esse mundo, né? Então eu acredito que deu uma estimulada maior para que ela gostasse de ler e escrever. As ilustrações do livro também foram feitas pela menina. O editor da obra conta como foi o processo. Ela produziu algumas ilustrações, mas nada muito específico para o livro. Aí a gente pediu para ela fazer algumas que estavam faltando. A gente fez um briefing de quantas ilustrações precisariam. E o processo foi variado. Alguns ela fez no tablet, um ou outro ela fez a lápis. E a gente deu uma unidade na parte de coloração. A gente fez a coloração digital, eu junto com ela. A gente deu uma unidade no livro nessa parte mais de acabamento das ilustrações. Naine destaca a importância de se dar espaço à diversidade e a temáticas ligadas à natureza na literatura infantil. As crianças estão muito envolvidas hoje com a escola em si. E o tempo de lazer se minimiza em pequenos espaços e espaços fechados. Condomínio, a própria escola, jogos. E quando ela sai desse ambiente, ela consegue ter também outras percepções. Ela tem, a criança tem, ela tem mundos imaginários, mas às vezes ela não desenvolve isso porque ela está já automatizada para viver um dia a dia, um cotidiano que não possibilita que ela desperte isso. Um projeto de promoção da arte e da cultura em Minas Gerais está completando 20 anos. Organizado pela Assembleia Legislativa, o ZAS festejou seu aniversário com uma cerimônia e uma exposição. Em agosto de 1992, era inaugurado o Teatro da Assembleia. O local, com capacidade para 142 pessoas, sediava algumas peças e espetáculos musicais depois de concorrência pública. Com tamanha infraestrutura, o espaço inspirou a equipe que trabalhava nos bastidores a ocupar o palco e criar um evento semanal para os funcionários da casa. Foi assim que nasceu, em 1995, o projeto Movimentos Poéticos. Um colega nosso que trabalhava aqui, que era o Silas Veloso, ele teve a ideia de falar assim, ah, vamos fazer um fim de tarde aqui nas quintas-feiras e os colegas que tocam, que cantam, que dançam, vem aqui e se apresenta. Os encontros e shows do Movimentos Poéticos duraram apenas alguns meses. As cortinas se fecharam, mas não por muito tempo. A ideia de shows rápidos e abertos ao público se manteve iluminada por alguns holofotes. Mas, dessa vez, o projeto teria mais estrutura e convidaria para o palco artistas em início de carreira. Foi assim que surgiu o Zaz. O nome do projeto não foi escolhido à toa. Zaz é uma interjeição usada para reproduzir o ruído de uma pancada, uma batida rápida ou para representar uma ação imediata. Todas as apresentações são gravadas na íntegra pela TV Assembleia desde 1998 e exibidas no programa que leva o mesmo nome do projeto. Custa caro, né? Um teatro que tenha luz, som, bom, uma equipe boa para trabalhar, que transforma o seu show num projeto bem gravado, bem filmado, né? Isso tudo custa dinheiro. O humorista Bruno Mota sabe bem a importância de passar por esse palco e também por essa plateia. Ainda adolescente, aproveitava o intervalo no colégio para espiar o que acontecia por aqui. Os olhos encantados de espectador desvendaram um artista de grande sucesso. O primeiro palco profissional que eu pisei foi aqui. Então eu assisti um monte de espetáculos aqui que talvez eu nem procurasse assistir. Eu vi aqui Adélia Prado, Renato Teixeira. Assim como Bruno Mota, outras centenas de artistas iniciaram no Zaz uma trajetória de sucesso. Sou teu peito a apelar, gritar de dor, ao se ver ainda mais distante do meu amor. Fico satisfeita de estar tendo essa oportunidade agora de estar mostrando o meu lado cantor, intérprete e o lado compositor. O Zaz recebe propostas de espetáculos durante todo o ano. Entre os critérios para a seleção dos artistas está a diversidade de gêneros. Assim, a produção consegue evitar que o mesmo estilo de música ou espetáculo teatral ocupem o palco por semanas seguidas. Além disso, artistas já reconhecidos no mercado também integram a agenda do Zaz como convidados do projeto. Com a entrada paga pelo patrocinador, o projeto também construiu um público especial ao longo de 20 anos. Se no palco havia artistas com pouca experiência, a plateia também reunia gente com pouco acesso à cultura. A gente foi lá, convidou formalmente, né, o pessoal da faxina, civis gerais e trabalhadores mirinhas, né. Eles pediam licença para entrar no teatro. Nos primeiros anos do Zaz, a tentativa de seduzir o público incluía até a presença de um mascote. Um anjinho que fazia o papel de cupido, tentando conquistar novos apaixonados pelas artes. Ele era quem apresentava durante alguns, acho que uns 4 ou 5 anos, ele apresentava, o mascote era quem apresentava. Porque tinha aquela ideia de pegar o público, entendeu? Então o mascote catava o público e trazia o público aqui para dentro. Nas duas décadas de existência, foram mais de 600 apresentações. Entre elas, a do cantor e compositor Wilson Sideral. A carreira solo começou quase ao mesmo tempo que o Zaz. No palco deste teatro, ele interpretou em primeira mão músicas que seriam sucessos nacionais. Eu lembro de ter cantado fácil aqui, nessa época. Eu tinha acabado de compor o Jota, ainda iria gravar essa música meses depois. E em 98 ela foi a música mais executada no Brasil. Foi um grande sucesso. E o Parlamento Brasil de hoje vai ficando por aqui. Mas as reportagens que a gente apresentou continuam à sua disposição na internet. É só acessar senado.leg.br.tv, clicar em Parlamento Brasil e escolher o programa que você quer ver, rever ou baixar no seu computador. Obrigado pela sua companhia. A gente espera você no próximo Parlamento Brasil. Até lá! Legenda Adriana Zanotto